E a visita hoje é aqui na Pizzaria Família Anoni, eu estou ao lado do Carlos Anoni. Estamos aí celebrando dois anos de casa, Carlos? É isso aí, Malu. Nós estamos com dois anos aqui, dia 30 de novembro completamos. E, graças a Deus, a aceitação do público e o pretenso foi muito boa. A pizzaria teve uma boa receptividade dos clientes. Nós recebemos nossos clientes aqui de uma maneira diferente. A experiência que eles têm aqui é única, desde o ambiente diferenciado, a todos eles no atendimento, aos pratos nossos feitos com artesanais, para atender da melhor maneira possível os nossos clientes. Bom, eu entendo que aqui a cozinha é feita com paixão, porque você disse que você mesmo fez o cardápio, que você já cozinhava em casa e você elaborou cada prato para atender cada família como se estivesse atendendo a sua. Exatamente. Nós tínhamos um forno de pizza em casa, né? E há 15 anos eu comecei a fazer pizza. E disso que surgiu a pizzaria. Foi dessas experiências em casa, com os amigos, com a família. Nós fazíamos sempre e aí foram aumentando a vontade de ter o próprio negócio e de reproduzir essas receitas para todas as pessoas. E novembro, mês de aniversário, o cliente ganha com isso? Opa, com certeza. Todos os nossos clientes vão ganhar. Nós lançamos promoções nas nossas redes sociais, tanto pelo Instagram como no Facebook. É só seguir lá que nós temos as nossas promoções. Toda segunda, toda terça, temos uma promoção especial por semana para os nossos clientes. Bom, e vem vindo aí cardápio novo também, né? Sim, sim. Provavelmente nessa semana ele deve estrear, nosso cardápio novo, com várias receitas diferentes. Nós estamos lançando nossa massa low carb, que é feita de farinha de amêndoa com farinha de maracujá. Nós temos nossa pizza vegana, sabores novos de pizza, como a pizza de banana, a pizza de aspargos com mel. Fora nossas pizzas já exclusivas, que é uma que é um sucesso, que é exclusiva da casa, que é a pizza de costela, que faz com barbecue caseiro, receita própria também. Nós temos a entrada das novas, temos uma estrícia basílica, que é de mussolera de búfalo com peço de manjericão. Temos sobremesas novas, está entrando nosso brownie funcional, para quem quiser uma sobremesa um pouco mais leve, um pouco mais light. Junto com ele tem uma porção de acompanhamento de um sorvete de zero açúcar da Madalê, que nós fizemos uma parceria com a Filipe Madalê. Nossa, que delícia o sorvete Madalê, mas só para quem está de dieta ou tem para os outros que não querem fazer dieta também? Não, vai ter para todos os gostos. O sorvete Madalê é uma parceria, então nós vamos encaixar em três sobremesas nossas, o sorvete Madalê. Nós temos o nosso sobremesa, inclusive o sorvete de forno, vai ter o sorvete de forno com a Madalê. O petit gâteau com sorvete Madalê também vai ser servido. A taça de sorvete Madalê e além também do brownie funcional com sorvete Madalê. Bom, o restaurante italiano é família, né? E você tem um espaço Kids aqui sensacional. Sim, nós temos um espaço Kids muito agradável, as pessoas gostam muito. Tanto que das mesas mais disputadas no nosso salão é a mesa próxima do espaço Kids, que o pessoal quer ficar perto, vai ficar vendo as crianças, mas tem monitora. E de sexta-feira nós temos uma atração à parte, que é o slime. Nós fazemos o slime nosso. Tendência, né? Tendência, assim, que é uma coisa que o pessoal adora, as crianças ficam loucas para vir fazer o slime. Então, para os pais trazerem, para ficar despreocupados, nós temos monitora e para as crianças brincarem à vontade. Bom, tudo acontece aqui. Tem, inclusive, um bar na frente com drinks especiais e happy hour. Sim, sim. Nós temos o happy hour de segunda a sexta, exceto feriados e vésperas de feriados, com cervejas em promoção, show promocional, caipirinhas, entradas, pizzas. Nós criamos essa novidade, né? Uma pizzaria fazer happy hour não existia aqui em Rio Preto, então nós inventamos isso aqui. E, graças a Deus, a aceitação do nosso público está sendo muito boa. Cada dia mais gente está vindo para o nosso happy hour para aproveitar essas promoções. E, Carlos, agora é época de confraternização, né? Mas não só nessa época, agora de fim de ano, confraternização. Você tem um espaço aqui para ser usado corporativo o ano todo, né? Sim, nós temos dois salões que nós podemos isolar na casa. Esse que nós estamos aqui agora, que cabem até 45 pessoas, ele já tem toda uma estrutura para receber eventos corporativos. Já tem telão, projetor, multimídia. Então, só a pessoa pode vir fazer a palestra, fica isolado, um espaço super agradável. E temos um outro salão um pouco maior, se o evento for maior capacidade de pessoas, para até 70 pessoas também, que pode ser isolado para esses eventos corporativos. E se a empresa vier fazer aqui uma reunião ou trazer alguns clientes, tem pacote, porque sabe que hoje em dia está aí a crise e todo mundo quer pagar menos por qualidade, né? Sim, sim. Nós temos pacotes a partir de 35 reais por pessoa, com pizzas e entradas à vontade. Então, nós temos vários tipos de pacote. Tem só o pacote com comida, tem pacote com bebida não alcoólica, pacote com cerveja, pacote com vinho. Então, tem um pacote para todos os públicos, para atender toda a demanda que tiver. Carlos, e o delivery? Então, o nosso delivery, nós contamos com o nosso aplicativo próprio, né? Só baixar, está tanto disponível no Google Play como no iTunes, pode ser baixado. Pelo aplicativo, nós temos descontos especiais. Nossas pizzas tradicionais, de segunda a quinta-feira, sai R$ 39,90. As especiais, sai R$ 54,90. E de final de semana, tem 15% de desconto. Então, Carlos, convida o pessoal para vir para cá. Então, quem não conhece, que venha conhecer a Familiar Nona. E quem já conhece, continue nosso cliente. Assim que a gente vai continuar trabalhando sempre, a melhor atendê-los. Parabéns pelos dois anos. Muito obrigado. 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 Obrigado.